Com a graça de Deus, segunda-feira estamos começando mais uma edição do programa Na Mira da Lei. Eu quero te agradecer pela participação conosco no programa Na Mira da Lei. Nós que agradecemos, né? Primeiramente quero cumprimentar aqui os telespectadores da TV Gênesis e a gente agradece a presença e o convite. Como eu disse anteriormente, estamos sempre à disposição para expor o nosso trabalho e também dirimir algumas dúvidas que possam estar ocorrendo na sociedade. Qual que é o balanço, Coronel, desse final de semana? Como foi o final de semana? Final de semana ele foi tranquilo, graças a Deus. Teve várias ocorrências, ocorrências corriqueiras, mas aquela que realmente trazem prejuízo para a sociedade foi a zero. Exemplo que nós podemos dizer o homicídio. O homicídio no mês passado, mês de janeiro, ocorreram aproximadamente 40 homicídios na área de CR1 e CR2. E agora, no mês de março, nós observamos apenas a ocorrência de nove homicídios na área de CR1. Isso aí graças ao trabalho atuante da Polícia Militar, que vem realizando principalmente o trabalho preventivo, que é aquelas abordagens que nós temos passado para os nossos policiais, nós temos que importunar principalmente aqueles suspeitos. Em razão dessa atuação severa que nós estamos implementando no comando regional, nós temos observado que alguns bandidos têm até tentado intimidar a Polícia Militar com algumas ações isoladas. Mas isso, eles podem ter certeza que a Polícia não vai recuar. Isso aí é mais uma razão para que possamos trabalhar mais fortemente contra as ações dessas pessoas. Olha, sem nenhum homicídio neste final de semana, a gente tem que comemorar, né? Porque eu não sei quanto tempo, há quanto tempo não se registram homicídios em finais de semana em Cuiabá. Porque a gente já tivemos aqui homicídio, até 10 homicídios no final de semana. E este final de semana não tivemos nenhum homicídio. Isso se deve a quê, Coronel? Isso já faz parte, já é resultado do fruto que vocês estão plantando? Isso aí, a gente está refletindo o trabalho que nós temos implementado no CR1 e também essa nova modalidade de policiamento extensivo, implementada pelo novo comando, onde foi determinado o policiamento, além do extensivo, bem como o preventivo, que é aquelas abordagens, revistas e aquilo que eu já disse anteriormente. É importunar mesmo, principalmente, aquelas pessoas que já são figuras, figurinhas carimbadas da Polícia Militar. Bem, encontrando essas pessoas transitando pela área, não só a área central, quanto periférica, a ordem é abordar, abordar, abordar e abordar. É importunar mesmo, fazer com que a pessoa veja que a polícia realmente está toando e está tentando fazer algo. Então, com essas ações, nós temos observado, sim, inclusive, temos feito vários desarmamentos, nós podemos observar que nesse mês de abril foram 49 armas apreendidas, retiradas de circulação. Ou seja, diariamente nós temos tirado 4, 5, às vezes até 7 armas na área de CR1. É, e como sempre disse o coronel Campos Filho, né? A arma potencializa o crime. E é verdade, né, coronel? Quer dizer, são duas, três, quatro armas apreendidas por dia. E isso é resultado da abordagem. Muitas pessoas acabam não gostando da abordagem, se sentem incomodadas, mas é para a própria segurança nossa. Afinal de contas, essas abordagens têm trazido esses resultados importantes. Coronel, agora, quando a gente fala, assim, de comandar, de ver resultados bons, como estamos vendo nesse final de semana, o comando da polícia militar, porque a noção que as pessoas têm é de que o comando é rígido, o policial trabalha sob pressão. E eu sei, quem conhece você, quem conhece o coronel Campos Filho, sabe da valorização. Valorizar o homem, isso também contribui para que a ação, quer dizer, a valorização do homem traga sobre ele o efeito de dedicar mais ao trabalho, coronel? Com certeza, todo ser humano precisa ser valorizado. Ele trabalha só do trabalho, trabalha sol a sol. Isso aí, com certeza, deixa o homem muito estressado. Então, nós temos que valorizá-lo. Inclusive, nós estamos com uma política de valorização no CR1, onde iremos, nós estamos planejando aí, não só elogios, que isso aí é normal, mas também gratificá-los com, talvez, assim, um final de semana, para aqueles policiais militares que se destacam, ter um final de semana de lazer. Isso aí nós estamos fazendo planejamento. E também nós vamos fazer as competições. Ou seja, iremos trabalhar todo o pessoal do CR1, fazendo algumas diversões nos clubes de lazer. Isso aí para o dia 14 já está previsto. Inclusive, uma competição interna entre todos os integrantes do CR1 e também iremos convidar algumas pessoas da sociedade, inclusive o senhor Carlos Durelheu já está. Sim, vamos estar lá. É convidado a participar dessa nossa integração, né? Que será realizada no dia 14 de fevereiro. Então, nós temos valorizado, sim, aqueles policiais que trabalham comigo, já conhecem, já sabem a minha forma de atuar. E a gente valoriza eles para que eles possam ter um maior ânimo no seu trabalho. Então, isso nós temos observado no trabalho do dia a dia desses policiais do Comando Regional. Coronel, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. O programa Na Mira da Lei está sempre à sua disposição, Coronel. Nós agradecemos e colocamos à disposição. Ok, está aí. Eu acho que a Polícia Militar está buscando algo que lhe é peculiar. Quer dizer, a Polícia Militar está trabalhando, está mostrando os resultados, combatendo a criminalidade, correndo atrás do bandido. E como disse o Coronel, eles estão dispostos até mesmo, se for possível, perder a própria vida em defesa da sociedade. E eu acho que homens assim, pessoas assim, tem que ser valorizada. Agora, tem que ser revisto também pelas nossas autoridades, a questão de remuneração, a questão da estrutura, porque, afinal de contas, ninguém trabalha deixando dentro do seu próprio lar um problema seríssimo. E quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas estão passando por isso? A defasagem salarial é uma coisa real. E todas as pessoas precisam ser bem remuneradas, até para que possa, com dignidade, com honra de desenvolver a sua atividade. Então, estamos torcendo para que o governo do Estado possa se sensibilizar, juntamente com os deputados, né, que foram colocados também ali pelos policiais militares, possam se sensibilizar e entender que se valorizar o homem, ele vai estar melhor, prestando um trabalho mais digno para a sociedade. Nós encerramos o programa Na Mila da Lei, amanhã estamos de volta, né? Que tristeza, infelizmente, um pai em Barra do Búrgues estupra violento a própria filha de oito anos de idade. Infelizmente, estamos suscetivos a conviver com pessoas assim. Mas não devemos desanimar, principalmente quando a gente sabe que existe o Deus da Bíblia, que é capaz de mudar a vida do homem e fazê-lo nascer de novo. Um bom dia, amanhã com todas as informações e fiquem todos com Deus.